A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O senhor Paulo é agricultor do projeto de assentamento Paulo Freire. Lá ele planta milho, feijão, gerimum e a expectativa é boa para o período chuvoso. Está começando bem, a gente espera continuar assim, está bom demais. Está bem dividido as chuvas, já choveu bastante aqui na região, está bem molhada a terra e está prometendo de ser um bom inverno. A gente está aguardando de ser um bom inverno, para ter uma agricultura bem boa. O senhor lá planta o quê? Milho, feijão, sordo. A gente esse ano está falando que vai começar a plantar algodão, mas não chegou a esse momento ainda não. A gente está aguardando. Por falar em algodão, a possibilidade dessa cultura ser plantada nas comunidades da região, como na localidade da Maísa. Primeira vez a gente está plantando esse algodão na nossa agrovilha, né? E aí as chuvas, o que é que se espera? A gente espera que esse ano seja melhor do que o ano passado, né? Para atender o pequeno produtor, a prefeitura deu início à distribuição das ordens de combustível através do programa SEMEAR. Esse ano não houve lançamento. A distribuição começou nesta terça, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura. Cada agricultor recebe 22 litros de óleo diesel, que dá aproximadamente 45 minutos no trator para o corte de terra. De acordo com a prefeitura, esse ano o projeto vai ser ampliado, beneficiando mais de 5 mil agricultores em mais de 100 comunidades rurais aqui de Mossoró. O primeiro suporte, que é a condição dele trabalhar no trator, já está sendo dado, né? Agora o agricultor, ele vai junto com o apoio técnico da Secretaria, identificar aquele melhor momento. Algumas comunidades, o corte já vai ser hoje, outras que já tiveram uma boa chuva no final de semana, como por exemplo ali Favela, Maracanau, o solo está um pouco charcado, então tem que esperar ainda alguns dias para secar. Mas o corte já está iniciando hoje na maioria das comunidades rurais de Mossoró. O investimento para esse ano é de cerca de 600 mil reais, a partir da cotação do preço do óleo diesel. De acordo com o secretário, no ano passado, com as poucas chuvas, houve perda de 50% da produção, o que a Secretaria quer minimizar, com a assistência técnica e também com a esperança de boas chuvas. Em 2021, nós lançamos o programa dia 26 de fevereiro, né? Esse ano, 25 de janeiro, estamos lançando. E aí foi uma decisão baseada na meteorologia da própria IMPAR, né? Que antecipou a quadra chuvosa. Então nós atendemos o pleito dos agricultores, vimos a condição técnica, e já estamos fazendo essa liberação agora. Então a expectativa é que tenhamos aí realmente uma boa safra, não só aqui em Mossoró, mas em todo o estado. Esperança que alimenta o produtor, inclusive com a antecipação da quadra invernosa. Eu já tenho milho, já limpei um pedacinho lá, já. Eu estou muito acreditado que vai ter muita chuva. Se Deus quiser, o inverno vai ser bom. Se Deus quiser, tomara que seja mesmo. É muito bom para quem está na zona rural, para as pessoas que vivem disso, ter aí um bom inverno, né, Vonuvio? O Vonuvio acompanha sempre isso. Pois é, Carol. Quando a gente fala de um bom inverno, a gente pensa que não, mas nós aqui na cidade, a gente tem os benefícios, sim, dessas plantações que a gente vê aí na zona rural. O corte de terra é muito importante, a distribuição de sementes também. Tudo isso dá ali sustento e faz com que estas famílias permaneçam na zona rural, permaneçam ali com suas produções. E essa produção da agricultura familiar, Carol, ela quando é repassada para a cidade, ela leva desenvolvimento também, dá esse sustento. Então, a gente espera que venha a chuva e que as famílias possam produzir aí com um bom inverno neste ano. Tem muita participação aqui, já vou lendo algumas aqui. Nós temos o nosso colega Tibúcio Marinho, que está aqui observando, ele está fazendo uma fiscalização do seu peso, viu, Vonuvio? Pós-férias, está aí dizendo, deixa essa conversa para sexta-feira lá no Conexão TCM, na 95FM, viu, Tibúcio? Mas obrigada pela audiência no programa de hoje. E aí, na sexta-feira, vocês dois conversam sobre isso ali. Essas férias parece que ele aproveitou bem. Tem a ver com a foto que eu mandei para ele no domingo, viu, Tibúcio? Sexta-feira, lá no ar, na rádio, a gente vai comentar sobre isso. Fazendo ser com muita galinha, mas enfim. Tem aqui muita gente participando. Temos o Mariano, coordenador da Defesa Civil, parabenizando a secretária Morgana pelo trabalho. Diz que a sua coragem inspira muito. Temos aqui o JB do bairro Sumaré. Queria saber da entrevistada se ainda estão exigindo comprovante de residência no próprio nome para poder receber a vacina contra a Covid-19. Não, não estamos mais. Faz muito tempo que nós não cobramos mais comprovante de vacina. O que nós queremos é vacinar. Queremos toda a população vacinada. Só precisa do documento de identificação, cartão SUS e o número do CPF. E está cadastrado no RN mais vacina. Quero mandar um alô aqui para o Caquinha, viu, que já mandou até a foto aqui na frente da TV. Está mandando um abraço para a secretária Morgana e para a gente aqui, Caquinha, do Odete e Rosado. Muito obrigada pela audiência de sempre. Vanuvo. Um abraço aqui para o André que está acompanhando a gente. Valeu, André. E também seu Aldo Ferreira acompanhando sempre aqui o nosso cenário político. Secretária, quando a gente fala destes números das testagens, dos positivos, vem sempre uma preocupação de quando é que a gente vai atingir o pico desta nova onda. Como é que a senhora está observando, quando é que a gente vai poder sentir que está novamente diminuindo, tal qual há algum tempo atrás, há algum pouco tempo atrás. Então, quais são as perspectivas da saúde municipal quanto a esses números? A previsão, Vonovio, é que em fevereiro, a gente até meados de fevereiro, atinja o pico máximo da pandemia nesse momento. Então, acredita-se, através dos estudiosos e cientistas, que até março essa pandemia deve estar caindo novamente, essa onda deve estar declinando novamente. E nós estamos na torcida que não tenha pico além do que a gente já está vivendo. Mas, infelizmente, os números a cada dia, eles se mostram maiores. Então, a gente já entende que, de fato, a tendência é um aumento considerável até o mês de fevereiro. E, por isso, nós estamos nos programando para isso. Nos últimos dias, ontem, segunda-feira, foram abertos mais 10 leitos clínicos dentro do Apamin para atender mais essa demanda, já que, desta vez, a gente está falando de um número de internação maior clínica e não de UTI. A gente agradece, já fica muito feliz por isso, por não ser tanta gente morrendo como a gente teve no ano de 2021. A gente tem aqui participação do Lair Júnior, do Liberdade 1. Diz o seguinte, secretária, minha filha esteve gripada e com febre há quatro dias. Agora está bem. Já posso vaciná-la sem problema? Nós orientamos, já que não deve ser Covid, deve ter sido uma gripe mesmo, se foi uma gripe mesmo, a gente orienta a aguardar pelo menos sete dias para ela estar sem sintomas gripais nenhum, aí pode seguir para a vacinação. Se tem um resultado positivo para a Covid, nós orientamos a aguardar 28 dias a partir do primeiro dia dos sintomas. A gente tem a Maria Luísa do Centro, ela diz o seguinte, o atendimento no PAN do Bom Jardim precisa ser revisto. Sobra fichas para atendimento médico, porque muitas vezes os pacientes marcam na UBS e não vão para a consulta. Essas fichas eram para serem substituídas pelos pacientes que não conseguem marcar na UBS. Hoje, elas ficam sobrando, os médicos ganham para atender 10, 20 pacientes, só atendem 7, 8 e vão embora. Isso é errado, tem que rever isso. Sobra ficha que não pode, onde tanta gente não consegue marcar. Corretíssima. E um dos trabalhos que nós estamos fazendo, que deve sair também nos próximos dias em comunicação, é essa orientação à população. Se você fez um agendamento, mas você não vai poder comparecer, avisa na unidade básica de saúde para a gente colocar o próximo paciente. Por exemplo, o endocrinologista. O município não tinha endocrinologista. Nós contratamos, fizemos um estudo e há uma necessidade de 240 atendimentos por mês. Nós fazemos todos os agendamentos e, em vários dias, a população não chega para esse atendimento. Então, isso é perca de dinheiro para o município, pois nós estamos pagando ao médico para aguardar lá o paciente, pagamos por hora ao médico e o paciente não vai para um atendimento de um especialista, que é caríssimo quando ele vai pagar particular, 250, 300 reais. Então, nós estamos fazendo, vamos fazer esse trabalho de conscientização à população de que, se ele não for, ele deve informar a unidade básica de saúde dele de origem para que a gente esteja chamando o próximo paciente. Secretário, a gente fica permeando sobre vários assuntos, mas voltando para a Covid. Qual é a recomendação hoje para a alta médica das pessoas que testam positivo? Graças a Deus, por causa da vacina, não tem a evolução do quadro para a UTI, mas dentro dos sintomas, qual é a recomendação para a alta? Hoje, Bonovo, pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, se a pessoa já está com cinco dias que teve o primeiro sintoma e faz pelo menos 24 horas que ele não tem sintoma algum, ele pode refazer o exame. Refazendo o exame no quinto dia, se ele der negativo, ele já pode voltar ao ambiente, sair do isolamento. Se o paciente não tem como fazer esse exame, ele deve aguardar até o sétimo dia. Se no sétimo dia ele já tiver 100 sintomas há pelo menos 24 horas, ele já pode sair do isolamento sem realizar exame algum. Se o paciente continua tendo sintoma no sétimo dia, o ideal é que ele aguarde até o décimo dia. Depois do décimo dia, ele já pode sair do isolamento. A gente tem aqui a pergunta do Raimundo Donato, do Lagoa do Mato. Ele diz que essa vez da secretária, se vai ser feita alguma coisa com o prédio que funcionava, onde funcionava o pan odontológico, que está abandonado. Sim, lá também já tem alguns projetos. Nós estamos estudando qual será. E um deles é possível que seja o CEL, que hoje funciona ali ao lado da PAMIM. Talvez ele volte para lá. E aí ele vai passar por toda uma reforma para que a gente retorne o atendimento. Um dos projetos é que seja o CEL novamente. O Niel do Sumaré gostaria de saber se nos postos de saúde do Sumaré tem vacina para a gripe. Não. O município não tem mais vacina contra a influenza. Lembrando que essas vacinas foram as que nós recebemos em 2021. A que nós vamos receber em 2022, existe uma previsão do Ministério da Saúde ainda para o mês de março. Nós não temos certeza ainda se ela chega. Há uma previsão. Nós aguardamos ansiosos por essa chegada. A gente tem aqui a Graça do Nova Betânia parabenizando pelas informações e esclarecimentos da secretária Morgana. Muito obrigada pela audiência de sempre, viu Graça? Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta e continua tirando mais dúvidas com a secretária municipal de saúde de Mossoró, Morgana Dantas.